He he, tá dando a voltinha na rua né, passei em frente a praça né, sabe quem que tá sentado no banco? O Luiz Gustavo, com a minha jumentinha Sebastiana, sei não viu? Hã, he 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 he, fui dar a voltinha na rua né, passei em frente a praça né, o Paulo Henrique tá sentado no banco, com a minha jumentinha Sebastiana, sei não viu? Hã, hã, he 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 he, fui dar a voltinha na rua né, passei em frente a praça, sabe quem que tá lá sentado no banco? O Luiz Fernando, com a minha jumentinha Sebastiana, sei não viu? Hã, he 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 he, tava dando a voltinha na rua né, aí eu passei em frente a praça, sabe quem que tá lá? O Marcos Vinicius, sentado no banco com a minha jumentinha Sebastiana, sei não viu? Hã, he 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 he, fui dar a voltinha na rua né, passei em frente a praça né, sabe quem que tá lá? Hã, he 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 he, fui dar a voltinha na rua né, passei em frente a praça, sabe quem que tá lá? O Vitor Hugo, sentado no banco com a minha jumentinha Sebastiana, sei não viu? Hã, he 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 Fui dar uma voltinha na rua, né? Passei frente à praça. O Luiz Henrique sentado no banco com a minha jumentinha Sebastiana. Sei não, viu? Fui dar uma voltinha na rua, né? Passei frente à praça. Aí tava sentado no banco o João Guilherme com a minha jumentinha Sebastiana. Sei não, viu? Pode dar no amor, hein? Fui dar uma voltinha na rua, né? Passei frente à praça, né? Sabe o que é que tá lá? O Carlos Eduardo sentado no banco conversando com a minha jumentinha Sebastiana. Sei não, viu? Eu fui dar uma voltinha na rua, né? Aí passei frente à praça, né? Sabe o que é que tá lá? O Enzo Gabriel sentado no banco com a minha jumentinha Sebastiana. Sei não, viu? Fui dar uma voltinha na rua, né? Aí eu passei frente à praça, né? Sabe o que é que tá lá? O João Pedro com a minha jumentinha Sebastiana sentado no banco. Sei não, hein? Fui tomar banho na piscina, né? Sabe o que é que tá lá? O Matias com a minha jumentinha Sebastiana fazendo maior pose dentro da piscina. Sei não, viu? Vai dar namoro, hein? Fui tomar banho na piscina, né? Sabe o que é que tá lá? O Breno. Com a minha jumentinha Sebastiana dentro da piscina fazendo maior pose. Sei não, viu? Vai dar namoro, hein? Fui tomar banho na piscina, né? Sabe o que é que tá lá? O Estevam. Com a minha jumentinha Sebastiana dentro da piscina fazendo maior pose. Sei não, hein? Vai dar namoro, hein? Fui tomar banho na piscina, né? Sabe o que é que tá lá? O Davi Luiz com a minha jumentinha Sebastiana dentro da piscina com maior pose. Sei não, hein? Vai dar namoro, hein? Hehe! Hehe! Eu fui tomar banho na piscina, né? Sabe quem é que tá lá? O Eric com a minha jumentinha Sebastiana tomando banho na piscina fazendo maior pose. Sei não, viu? Aí vai dar namoro. Hein? Hehe! Hehe! Eu fui tomar banho na piscina, né? Sabe quem é que tá lá? O Luan tomando banho na piscina com a minha jumentinha Sebastiana ainda fazendo pose, viu? Sei não, viu? Hein? Vai dar namoro. Hehe! Hehe! Eu fui tomar banho na piscina, né? Sabe quem é que tá lá? O Cauê com a minha jumentinha Sebastiana na piscina fazendo maior pose. Sei não, hein? Vai dar namoro. Hein? Hehe! Eu fui tomar banho na piscina, né? Sabe quem é que tá lá? José Miguel com a minha jumentinha Sebastiana tomando banho na piscina fazendo maior pose. Sei não, viu? Aí vai dar namoro. Hein? Hehe! 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 Eu fui tomar banho na piscina, né? Sabe quem é que tá lá? O Tiago com a minha jumentinha Sebastiana todos os dois tomando banho na piscina fazendo pose ainda. Sei não, viu? Vai dar namoro. Hein? Hehe! Hehe! Eu fui tomar banho na piscina, né? Sabe quem é que tá tomando banho mais a minha jumentinha Sebastiana? O Apolo todo cheio de pose com a minha jumentinha Sebastiana dentro da piscina. Sei não, vai dar namoro. Hein? Hehe! Hehe! PSE